Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Letícia. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da UPA, dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Hoje a gente vai começar um novo tema aqui na nossa EBD, né? Para quem aí está acompanhando sabe que no último trimestre, trimestre, nas últimas semanas a gente veio aí pensando, falando sobre os livros da sabedoria da Bíblia, né? A gente estudou um pouquinho de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Foi muito legal, eu gostei bastante. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, de participar dessas aulas, está tudo gravado aqui no YouTube da igreja. Graças a Deus agora a gente tem esse recurso na internet que também é muito bom para alcançar outras pessoas. Então, enfim, sinta essa vontade aqui na nossa aula. Hoje a gente vai começar a falar sobre os profetas que estão no contexto do exílio aí do povo de Israel. Vamos fazer uma rápida revisão para lembrar, para quem não está lembrado que exílio é esse, que povo é esse. Mas enfim, é o último trimestre que a gente vai estudar livros do Antigo Testamento, depois a gente já vai começar a falar sobre o Novo Testamento, sobre outras coisas. Então, vai ser bastante especial. Lembrando que a nossa ideia não é só recontar a história, né? Não é só lembrar do que aconteceu, mas é entender como ela se relaciona com o plano maior de Deus, que é o plano da nossa redenção, né? Quem aí está em dia está sabendo que essas revistas, essa série de revistas que a gente está estudando, nas quais a gente está baseando as nossas aulas, essa série se chama Uma Viagem pela História da Redenção. Então, a gente está pensando aí sobre uma história e vendo pedaços dessa história, peças do quebra-cabeça que vão se encaixando, lembra disso? E é a história da nossa redenção. Então, a gente vai não só recontar a história, mas olhar para ela, olhar para tudo isso e vendo, encontrando aí os atos de Deus para redimir o seu povo, né? Porque toda a Bíblia aponta para isso. E é claro também que a gente vai tirar muitas lições para o nosso contexto atual, mesmo esses textos sendo super antigos. Então, é por aí a nossa aula de hoje. Eu quero convidar você a orar comigo antes da gente começar mesmo, a olhar aqui, fazer uma revisão rápida e olhar para o texto. Ah é, hoje o profeta que a gente vai começar olhando, estudando, falando um pouquinho aí sobre, tendo uma noção de quem ele foi, do que que ele falou e vendo como isso pode nos ajudar hoje em dia. Ezequiel. Hoje a gente vai falar sobre Ezequiel, mas antes da gente começava a morar. Então, né? Pai, muito obrigada por esse dia, por essa aula. Eu peço para que o Senhor abençoe tudo o que vamos estudar hoje. Peço para que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar no estudo da Tua Palavra. Fale ao coração de cada um que está ouvindo, de cada um que está assistindo a essa aula e me ajude, Pai, também a ser útil, a ajudar as pessoas e a espalhar a Tua mensagem. Eu peço para que o Senhor nos abençoe e cuide de nós, abençoe a nossa roupa e a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Então, revisão, né? Eu falei, acabei de falar que tudo aí que a gente tem estudado até agora são peças de um quebra-cabeça maior, são partes da história da redenção, como o nome da série de revistas que estamos estudando diz, né? Então, todos esses personagens, essas narrativas, essas histórias do Antigo Testamento são partes, apontam para a história da redenção, tudo na Bíblia. Então, vale a pena lembrar que história é essa, lembrar que personagens são esses que a gente estudou, que a gente conhece, que a gente conhece mais ou menos, pode ter esquecido. Então, que história é essa, né? Começa lá, a Bíblia e a história do povo de Deus começa lá em Gênesis, com a criação do mundo. Adão e Eva, né? Deus criou tudo, inclusive os primeiros homens, o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva. E vivia em um relacionamento com eles, né? Já em uma aliança, até que veio o pecado, até que veio a desobediência, o pecado entrou no mundo, que foi a queda, né? E aí, essa relação de comunhão ficou meio partida, começou a ser meio quebrada por conta do pecado, mas Deus é misericordioso, né? Ele renovou, ele é amoroso, né? Continua amando o homem, mesmo com todo o pecado que veio. E aí, o pecado se alastrou, se multiplicou, conforme a humanidade se multiplicava e veio o dilúvio. Quem lembra do dilúvio de Noé? Pois é, veio o dilúvio, que foi o juízo de Deus pela humanidade totalmente deturpada e cheia de pecado. Mas, mesmo aí, Deus ainda salvou Noé, salvou sua família, né? Era um homem que agradava a Deus e Deus escolheu, então, ele e sua família para repovoar a terra depois do dilúvio, né? Toda aquela história lá da arca, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. E aí, muito tempo depois, Deus chama um homem chamado Abraão, né? Lembra dele? Então, Deus vai falar com Abraão e um homem já de certa idade, casado, sem filhos, e vai prometer para ele uma descendência numerosa e uma terra, né? Detalhe, ele tinha que sair de onde ele estava e ir para uma terra longe que Deus prometeu que ia dar para ele. Chegou para Abraão e falou, Abraão, só vem, só vai. E Abraão foi, confiou. E aí, essas promessas, então, começaram a ser cumpridas já com seus descendentes, Isaac e depois Jacó, né? Filho de Isaac, de quem veio, né? De Jacó vieram as doze tribos de Israel, né? Os doze filhos de Jacó e depois deram origem às doze tribos de Israel. Então, já começam aí as promessas de Deus para Abraão sobre a descendência numerosa, né? Enfim, aí rolou aquela história lá do José, eles foram parar no Egito, escravos, né? E aí, sob a liderança de Moisés, um outro personagem importante para a gente lembrar, o povo aí de Israel, as doze tribos foram libertadas, libertas dessa escravidão no Egito, que aconteceu. Mas eles ficaram quarenta anos peregrinando pelo deserto ali por diversas circunstâncias. Isso está já no livro de Êxodo, depois que eles saem do Egito. E é lá, né? Nessa peregrinação muito louca aí de quarenta anos, que esse pessoal vai receber de Deus duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a lei. Vocês estão falando dos dez mandamentos? Que Deus, ele mesmo dá para o povo, escreve nas pedras, lembra que Moisés sobe no monte? Então, eles recebem a lei, recebem o tabernáculo, que era o templo ali, que eles tinham que... Que Deus que dá as instruções para eles construírem ali certinho, tintinho por tintinho. E essas duas coisas, né? A lei e o tabernáculo representavam a vontade e a presença de Deus que estava com eles, né? Lembrando que eles eram guiados por Deus nessa peregrinação. Tinha aquela nuvem, né? E de noite, de dia, de noite, tinha aquele fogo. Não era isso? Então, aí rolou essa peregrinação e foi com Josué depois que Israel entrou e finalmente possuiu a terra de Canaã. E aí, outro cumprimento das promessas de Deus lá para Abraão, né? Que foi quem gerou esse pessoal todo. Quer dizer, enfim, o descendente, né? Desse povo todo. Aí, depois, Josué morre, né? Ele estava à frente do povo, liderou o povo depois de Moisés. E aí, vem os juízes. Que o que é isso? O povo de Israel começa a ser comandado, liderado por juízes. Depois, por reis, né? Aí começam os reis. O primeiro rei é Saúl. Só que não deu muito certo essa história aí. Ele pecou, ele desobedeceu a Deus, se afastou de Deus e não deu certo. Então, o seu trono, ele perdeu o seu trono. Ele foi passado para Davi. Davi foi maneiro. Deus fez uma aliança com ele. Deus amava Davi. Disse que Davi era um homem, segundo o coração de Deus. Você já deve ter ouvido isso também, certamente. Mas, enfim. E aí, Deus fez uma aliança com Davi. Prometeu estabelecer o seu trono para sempre. Com o Davi. Aí, depois, Davi morre. O seu filho Salomão subiu o trono. O reino, né? E, enfim. Ele constrói o templo de Jerusalém. Rola ali uma fase muito boa para o povo. Muita riqueza, muita sabedoria. Mas, depois, tem um declínio ali do Salomão. Que ele também vai acabar se afastando de Deus. E aí, o seu filho, Roboão, provocou um problema. Que foi uma crise. Muito grande ali. Que ele, tadinho. Ele não era muito inteligente, não. E aí, acabou rolando uma briga, uma crise. E esse povo de Israel foi dividido em dois. Duas nações. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul foram para onde foram os reis descendentes de Davi. Eram do reino do sul. E do reino do norte era um game of thrones lá. Um monte de reis de várias famílias. Que vinham e reinavam. E muitas brigas. Muito problema. Muito pecado também envolvido, infelizmente. Esse é o povo de Deus. Espera aí que eles foram. E aí, com muito pecado. Os reis foram se afastando cada vez mais. Da lei de Deus. Da lei divina. E aí, Deus envia seus profetas. Lembra que a gente estudou isso? Foi a revista anterior a essa última. A gente viu um pouquinho. Ah, lembra? Joel, Amós, Obadias, Miquéias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Jeremias. Esse povo todo. Deus mandava profetas para falarem com o povo. Tipo, se arrependam. Olhem para Deus. A aliança de Deus está aí. Mas, enfim. Eles insistiram no pecado. Os dois reis. Mas aí, os dois não escapam ilesos do pecado. Tem consequência. O que a gente faz tem consequências. E aí, naquela proporção, insistiam no erro. E depois de tanta desobediência, tanta ofensa contra Deus, veio o juízo. O juízo é uma palavra para o castigo de Deus. O reino do norte foi destruído. E foi para o exílio na Assíria. E o reino do sul, o Judá, depois, foi levado para o exílio. Fez ele na Babilônia. Revisão longa, né? Mas deu para dar uma ideia aí do que rolou até aqui, né? Ninguém mais está perdido. Então, só pensando nisso, a gente já percebe o padrão, né? Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo escolhido ao longo da história. Desenvolveu isso. Mas o povo se afasta, se afasta. E Deus é juiz. Que convoca o povo a prestar conta do que faz, né? E de violar a aliança. De violar esse compromisso, esse relacionamento. Então, mas, claro, Deus também é fiel, Deus também é amoroso. Oferece perdão, oferece restauração, redenção, como eu falei desse grande plano de redenção. Que é o que a gente está estudando aqui esse tempo inteiro, né? E aí, é por aí que a gente vai. Então, olhando agora para... É aí que esse aqui é o tá, né? Rolou esse exílio. Que foi muito complicado. Foi um período terrível para o povo. Muito sofrimento. Muita violência. Fome. O povo passava fome. Os judeus perderam sua casa. Perderam tudo. Perderam sua terra. Perderam tudo, tudo. Muita violência com as moças, com os jovens. Foram escravos, tudo. Deu tudo ruim, tudo errado. Péssimo, né? Que foi fruto aí do... Da insistência do povo da desobediência. Eles simplesmente se afastaram de Deus, enfim. E aí rolou esse problema todo que veio da maldade deles próprios. E aí, é aí que eu sei que é o tá. É aí que ele tá. E é ele. A gente vai começar a estudar ele. Acho que nas próximas semanas também vamos olhar um pouquinho para a mensagem. Para tudo que ele vai falar. É um livro grande da Bíblia. Mas eu recomendo que você comece a ler já. Tá? Agora, para a gente começar a pensar hoje sobre o Ezequiel. Já no começo, né? Ainda aí... Para termos uma ideia e colhermos algumas lições iniciais do texto. Eu quero convidar você a ler comigo. Abre aí na sua Bíblia. Minha já tá aberta em Ezequiel. Capítulo 2. É um capítulo curtinho. Eu vou ler com vocês. E aí a gente vai entender mesmo, né? Isso que eu falei. O Ezequiel tá aí, né? O ministério profético dele. A mensagem que ele vai trazer. Tá nessa situação que a gente vai ver. Que é uma situação aí de tensão. O povo exilado, né? O povo numa situação de muito sofrimento. Então, já podemos prever certas dificuldades. Mas vamos ler o texto para a gente confirmar, né? E para a gente ver que mensagem era essa. Tudo, tudo. Vamos lá. Vamos começar. Ezequiel 2. A vocação de Ezequiel. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarsas e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então, pessoal, o Ezequiel aqui, claramente, como a gente viu nesse texto, ele vai ser chamado para falar para o povo, no meio do cativeiro, no meio do exílio, anunciar para os filhos de Israel, para a casa rebelde, as nações rebeldes que se insurgiram contra Deus. Está escrito aqui, a queda de Jerusalém não era um acidente de percurso, né? Que era resultado das perversidades do próprio povo. Como eu falei antes, o juízo de Deus veio sobre eles. E é interessante, porque assim como ele foi chamado para falar aos israelitas, o Ezequiel, desculpa, nós somos chamados por Jesus também para pregar o evangelho, para pregar a mensagem dele para um povo, lógico, para pecadores, como nós também somos, para pessoas distantes de Deus, rebeldes, como nós também éramos, antes de, enfim, que ele se fizesse conhecido por nós, né? Antes de conhecermos a nossa salvação. Então, assim, é uma tarefa que não é fácil também, né? Para a gente. Imagina para ele, porque se preocupar em cumprir essa ordem de Deus, de Jesus, uma ordem direta, de pregar o evangelho, vem com lutas, vem com rejeição e dificuldade. Então, olha, só aí a gente já percebe como o Ezequiel pode falar com a gente sobre isso. O que a gente pode... Tipo, ele pode... Ele é um exemplo, pode ser um exemplo para a gente. Porque Deus escolheu o Ezequiel para chamar um povo rebelde, não foi? Chamar um povo rebelde é o arrependimento. Se arrepender é só rebeldia. Ele veio para pregar contra os seus, contra o que o seu povo estava fazendo. Então, é óbvio que isso ia vir com rejeição. É óbvio que isso ia trazer um cenário difícil, um cenário de... Como fala aqui, ó. Sarsas e espinhos. Sarsas e espinhos. Espinhos no meio do caminho, né? Ele ia ter rejeição, ele ia sofrer com aquela mensagem. Mas, uma das coisas, então, que é uma das primeiras coisas que a gente pode já colher para a gente. Que vai, então, trazer também uma mensagem que nos ajuda hoje em dia. Porque nós também somos chamados para falar de Deus, para falar de Jesus. Em contextos difíceis, óbvio. Então, uma primeira mensagem que a gente pode perceber de Ezequiel. Aqui desse texto, dessa mensagem. É sobre a capacitação, né? Que o desafio vem com a capacitação. Deus não vai nos desafiar uma coisa que ele não vai nos capacitar para fazer. Como assim? Apesar de ser um cenário desanimador, desafiador do Ezequiel, né? Ele não ia estar sozinho, entendeu? O Senhor é quem sustenta ele. Nesse texto que a gente leu, né? A gente leu agora o Ezequiel 2, de 1 a 7. Logo no início, é o Espírito que põe o profeta de pé para ouvir a voz de Deus. É o Espírito que coloca ele para ouvir o chamado de Deus, né? E que capacita ele para pregar com autoridade e coragem, para realizar essa tarefa difícil, né? Como a gente já percebeu como era complicada a situação que ele estava. Mas é o Espírito que capacita e com a gente é assim também. Não é a nossa habilidade, não é o que podemos. A gente não pode nada, na verdade, né? Sem o Espírito Santo, o profeta não ia conseguir fazer nada. E nós também, né? Sem ele, nada podemos fazer. Então, assim, isso inclusive é coerente com o nome de Ezequiel. O nome dele significa aquele a quem Deus fortalece, tá? E uma curiosidade interessante. Então, é essencial a gente saber que não é o nosso próprio poder, nossa própria habilidade que nos garante, que faz com que a gente conquiste, que vai fazer com que a gente tenha sucesso ou não. É unicamente o chamado de Deus, a capacitação, a força. Ele que vai nos fortalecer, ele que vai nos colocar de pé para cumprir com o que ele nos propõe, entendeu? Ele não vai nos propor algo que ele não vai nos ajudar a realizar. Então, diante disso, diante dessa questão difícil, Deus vai falar para o Ezequiel a mesma coisa que ele falou para Josué, a mesma coisa que ele falou para Jeremias e para tantos personagens da Bíblia que se encontravam diante de missões difíceis, de missões que demandavam coragem, né? Isso pode ser dito até para nós. Deus pode falar com a gente por meio desse texto. Não temas, né? Não temas, porque Ezequiel não estava sozinho assim como nós não estamos sozinhos jamais, né? Quando vamos cumprir os propósitos, os mandamentos de Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é sobre a capacitação que vem junto com o desafio. E que mensagem foi essa que o Ezequiel foi pregar, né? Eu falei que era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem a um povo rebelde para mudar o que eles estavam fazendo e se arrepender, olhar para Deus, né? Lá, depois dessa partezinha que a gente leu, logo em seguida, vai falar que Deus ordena que Ezequiel coma um rolo de livro. E aí, cabe um parênteses, um adendo. As profecias, muitas partes da Bíblia vão trazer muitos símbolos, muitas metáforas. O que vai acontecer é isso, né? O Ezequiel, então, ele é mandado, Deus ordena que ele coma um livro, né? E qual é o conteúdo, qual é o sabor desse livro? Está falando aqui, vamos ler. A gente lê até o versículo 7. Aí, no versículo 8, fala assim, Esse aqui é o 2, hein, pessoal? Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te ensurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, esse é o conteúdo. E o sabor, vamos ver. Agora, Ezequiel 3. Está lá no versículo 3. Vamos lá para o versículo 3. Está aí embaixo. E me disse, Filho do homem, Dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como o mel. Então esse é o sabor. O Ezequiel se alimenta desse rolo, desse livro. E é a mensagem, o que é isso? É a mensagem que Deus dá a ele, a mensagem para ele falar, para ele levar ao povo. E essa mensagem, esse rolo, esse livro, é isso que Deus dá a Ezequiel para ele comer, para ele se alimentar. Faz sentido esse símbolo, não faz? É composto por suspiros e ais, por lamentações. E é doce como o mel. Isso são o conteúdo, então, dessa mensagem, que é o que Deus dá a Ezequiel, o que ele vai proclamar. Que mensagem é essa, né? São anúncios do juízo de Deus, como eu falei, do castigo de Deus. Mas com palavras de esperança, com palavras de restauração. A mensagem dele, apesar de expor, a mensagem do Ezequiel, que ele vai proclamar, então, aí, ao longo da sua profecia, apesar de expor os julgamentos, apesar de expor o pecado e o julgamento de Deus, vai abrir caminho para a restauração da nação de Israel. Então, essas são as palavras do Senhor Deus aqui para o povo. É isso que ele vai trazer. Vai trazer uma mensagem de difícil, de lamentações, de julgamento, de pecado, de castigo, mas é uma mensagem doce como o mel, né? É uma mensagem que traz também a restauração, traz também a salvação. E, além disso, essa mensagem é revestida de autoridade, né, galera? Porque ela vem direto do Todo-Poderoso, ainda que seja uma mensagem dura. Tá lá em Ezequiel 3, olha só o versículo 17. Ou seja, da boca de Deus, Ezequiel ouviu, ouve sua mensagem, né? Ele não tira isso da cabeça, ele não inventa. Deus dá a mensagem a ele e ele vai proclamar para o povo. Então, ela tem que ser anunciada com gosto, com vontade e com autoridade, né? Assim diz o Senhor. Ele tem que ter coragem de dizer isso. Isso é uma outra característica da mensagem de Ezequiel, do conteúdo dessa mensagem. E aí, então, os resultados dessa mensagem, como a gente viu, são que Israel vai rejeitar a pregação, né? A gente falou sobre os espinhos, sobre as sarsas, como isso representa dificuldade, representa uma forte e intensa oposição que ele sofre depois que ele traz essa mensagem dura para o povo. E aí, cabe a gente falar... Olha só, a gente leu isso, né? Esse versículo é muito importante, o versículo 7 de Ezequiel 2. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus dá uma ideia para o Ezequiel de que o povo é rebelde, de que eles podem ouvir ou não, e que Ezequiel tem que falar o que Deus mandou ele falar. E aí, gente, é aí que está o negócio. Ah, ele pregou e as pessoas não se converteram. Isso vale para a gente hoje em dia. Ele pregou e o pessoal não se arrependeu, o pessoal rejeitou a pregação. E aí, ele fracassou? Ele... Não! O sucesso dele, do profeta, estava na fidelidade de anunciar na obediência, em anunciar a palavra de Deus. Quer o povo ouvir, se eu deixe de ouvir, a ordem é essa. Fala! Fala o que eu estou te pedindo para falar. Quer as pessoas ouçam ou não, eles são rebeldes. E eu até comentei isso na Devocional, isso vale muito para a gente hoje em dia. Como eu falei, o Ezequiel foi chamado aqui para pregar para um povo rebelde, para falar sobre Deus. Nós somos chamados para pregar a um povo rebelde sobre Deus, sobre o Evangelho. Então, gente, o resultado não está nas nossas mãos. Tipo, a gente não pode controlar o que a pessoa vai fazer. Até porque a gente não controla absolutamente nada, né? Nós somos chamados por Deus, nós somos capacitados por Ele. E o resultado depende dEle, porque quem age no coração das pessoas e causa a transformação é Ele, e não nós. Então, o nosso papel é a gente se colocar à disposição de obedecer a Deus, de seguir o que Ele nos manda, de ir em frente, de falar, entendeu? Assim como era com o Ezequiel, o sucesso estava na obediência. Assim como nós, obediência à vontade de Deus, independentemente dos resultados visíveis. Ah, por que o povo não se converteu? Não sei. Porque, às vezes, a gente prega a pessoa, a gente fala para alguém e essa pessoa não se converte. Essa pessoa não concorda com a gente. Não vai conhecer Jesus? Não sei. Mas o que Ezequiel nos ensina aqui, nesse momento específico, tem outros momentos, outros profetas, outras coisas podem acontecer na Bíblia, na nossa vida. Tem momentos que a gente vai falar de Jesus e a pessoa vai, caramba, vai se converter. E Deus vai agir no coração daquela pessoa. O Espírito Santo vai falar com aquele indivíduo específico e graças a Deus por isso. Amém? Mas nem sempre precisa ser assim. A ideia é essa, entendeu? A ideia é que a gente fale, independentemente do resultado. É sobre isso, entendeu? A gente falar e sem se importar com o que vai acontecer, sabendo também que o que vai acontecer não está no nosso controle. Então é isso, né? A gente percebe que Deus é quem nos chama, nos capacita. A mensagem que nós vamos levar pode, muitas vezes, ser dura, como a do Ezequiel, né? Porque, afinal de contas, é uma mensagem de arrependimento, né? De pecado, de olhar para Deus. E a parte que é doce como o mel, que é da salvação, do perdão, né? Então, assim foi com o Ezequiel e é conosco também, né? Que também somos chamados a falar. É uma mensagem que tem que ser proclamada com confiança, com autoridade, porque vem diretamente do Todo-Poderoso. Os resultados podem ser bons ou podem ser ruins, mas não é isso que importa. A nossa parte é cumprir com a nossa missão. E Ezequiel era comprometido com Deus e com a sua palavra. Ele foi convidado aqui, né? A se encher com as palavras do rolo do Livro de Deus, né? A se alimentar disso. A mensagem do Senhor primeiro, ele tinha que conhecer qual era essa mensagem para depois falar, né? Antes de ele transmitir com seus lábios, ele tinha que conhecer a mensagem. Ele tinha que se alimentar com isso para poder depois oferecer isso e oferecer esse alimento a Israel. Com a gente é a mesma coisa, óbvio. Como é que a gente vai falar da Bíblia se a gente não conhece a Bíblia, se a gente nunca leu a Bíblia? Como é que a gente vai falar de Deus se a gente não conhece Deus? De Jesus se a gente não conhece Ele? A gente tem que se alimentar primeiro disso para poder oferecer às pessoas, para poder falar sobre isso, para poder levar essa mensagem. Temos que saber que mensagem é essa. Então, outra coisa que Ezequiel nos ensina, é importante a gente ser comprometido com a palavra de Deus, é claro, senão a gente não vai poder falar sobre ela, né? E outra coisa, é que o Ezequiel era comprometido com os seus ouvintes, porque ele estava ali naquele contexto, entendeu? Ele não veio do nada e falou, e de alguém que não tem nada a ver com aquilo ali, chegou para Israel e falou. Ele estava envolvido, ele estava ali, né? Então, ele conhecia a experiência do sofrimento que o povo estava passando naquele momento que eu falei que foi bem complicado, realmente, foi muito difícil. Então, ele compartilha as experiências, ele compartilha a dor, ele estava entre os exilados, ele estava ali diante da calamidade, ele está sentindo aquilo ali, ele está envolvido, entendeu? Ele não é uma pessoa de fora, isso é muito importante, é muito importante estar inserido no contexto, é muito importante quando a gente vai falar para alguém, tentar falar a língua dela, a gente tem que estar comprometido com a pessoa com quem a gente está falando, sabe? Porque não é uma coisa fria, uma coisa mecânica, a gente está... São pessoas, né? São contextos específicos, assim como era com ele aqui. Ele sente um misto da ira de Deus, da tristeza em vista da situação deplorável com os judeus, né? Ele está ali comprometido com isso. Então, enfim... É sobre isso, né? O Ezequiel nos ensina que, então, apesar de toda a luta, de toda a oposição, dificuldade, resultados que à primeira vista parecem de fracasso, aqueles que anunciam a palavra de Deus precisam ser fiéis ao Senhor, depender dele, confiar nele, porque é ele quem nos capacita, é ele quem nos ajuda. Tudo vender, a mensagem vender, os resultados vender, a gente tem que entregar e confiar e depender. Então, o Ezequiel nos ensina isso. Então, que isso seja para a gente também um estímulo, né? Um estímulo a anunciar o Evangelho, a falar de Deus com fidelidade, com fidelidade a Deus, né? E a sua palavra. É claro que a gente tem que conhecer a Deus, tem que conhecer a sua palavra para poder falar sobre, obviamente. Então, isso vem também e que seja um estímulo também para que a gente acredite, para que a gente creia que é o Espírito Santo que produz os resultados, que produz os frutos conforme o propósito soberano do Senhor. O que é isso? Conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, que está acima da nossa vontade, tá bom? É isso. Primeira aula sobre Ezequiel. Deu para ter uma noção de quem ele era. Sua mensagem. O que é que isso diz sobre nós? O que é que isso diz sobre, enfim, sobre a redenção, não é? Tudo. Diz tudo. Vamos orar para terminar. Convido você a orar comigo. Vamos lá. Senhor, Deus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Pai, por nos alimentar com a Tua palavra, com a Tua mensagem, muito obrigada por nos guiar, por ter enviado o Teu Espírito Santo, por estar sempre conosco, nos ajudando a entender. Eu peço que o Senhor também nos ajude a falar disso, a falar da Tua palavra, a levar a Tua mensagem que nós recebemos pelo Teu amor, nós recebemos o Teu Evangelho, a Tua salvação, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia e graça, e pelo Teu perdão, pelo Teu amor, Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom, e um Pai tão amoroso, tão bom, tão misericordioso. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê confiança, nos capacite, e nos dê coragem para falar sobre isso, para levar tudo isso que recebemos, para as outras pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, e nos dê essa coragem, que a gente possa aprender com Ezequiel, de que o que importa é falar, o que importa é obedecer a Sua ordem, Senhor. Então, eu agradeço por isso, peço pelos nossos adolescentes, e pela nossa igreja, peço por cada pessoa que está assistindo a esse vídeo. Em nome de Jesus, Luiz Amém. É isso, galera. Um bom dia, boa tarde a todos aí. Até a próxima.